Fala meu povo, tudo bem? Diz uma coisa pra mim, você já chegou naquele ponto em algumas situações da vida de ver que tá tudo dando tão errado e você tentou superar as dificuldades, não conseguiu, se matou de estresse e aí chega uma hora que você fala, dane-se, tá tudo perdido mesmo. É aí que a coisa acaba dando certo. Já percebeu? Vamos conversar sobre isso. Pois é, né gente? Sabe aquela hora que você diz, olha, já fiz tudo que eu podia, tudo que eu sabia, tudo que estava nas minhas mãos, agora eu desisto, não ligo mais, dê no que dê. Que maravilha que você chegou nesse ponto. A hora que você aceita que você tem um limite no momento presente, a hora que você se entrega à vida, entrega teus objetivos, fez tua parte, não tá passivo, não tá omisso, mas para de querer controlar cada resultado, para de querer controlar o dia de amanhã, não é tudo que cabe a você. Faça a sua parte, entregue à vida, entregue à natureza, entregue a Deus, deixe que a causa e o efeito prossiga. Você gerou uma causa, certo? Quando você plantou uma semente de uma nova ideia, de um novo sonho, de um novo projeto, até de um relacionamento que você quer iniciar, mas confia, porque não depende tudo de você. Mas o que depende de você é manter o seu equilíbrio emocional. Se você se desequilibra emocionalmente, você começa a dar ponto para quem não deseja o seu sucesso, porque você começa a vibrar na mesma mentalização, na mesma visualização criativa daqueles que te invejam e querem te ver derrubado. Se você continua vibrando no medo de que as coisas deem errado, qual é a sua visualização criativa? A derrota, a perda, o fracasso, a tristeza, o sentimento ruim, né, de não conseguir alcançar seus sonhos. Agora, se você estiver numa vibração de olha, vou tentando, vamos lá, uma hora vai dar. Uma hora a vida vai me apresentar o caminho certo, uma hora a vida vai me ensinar o que eu não estou sabendo, o que eu não tenho ainda como sabedoria. Olha que bacana! A hora que eu tenho essa maturidade de olhar a vida como uma grande escola e entender que eu sou aluno da vida, que eu estou aqui para aprender, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil e próspero. Na realidade, a hora que você diz assim, olha que interessante, olha, chega, viu? Já não ligo mais, estou nem aí, não ligo mais para nada. Que maravilha quando você chega nesse ponto, gente, porque a hora que você desliga a energia que estava conectada com todas as fontes obsessivas da tua vida. A hora que você fala, não estou mais ligando para ninguém, para a opinião de ninguém, a palavra desligar, não ligo mais, significa que você para, você rompe o rapor. Rapor é sintonia energética, mental e emocional. Se você não criar o corte do rapor com as pessoas negativas, claro, né? E manter o rapor e criar o rapor com pessoas positivas, favoráveis a você, que torçam por você, crie uma egrégora a seu favor e não contra você. Então, enquanto você desligar o rapor com as pessoas negativas contrárias, sua vida deslancha e de uma maneira muito natural, muito simples. Para isso, pare de ficar na ansiedade, na angústia, na tensão de que as coisas aconteçam no tempo que você quer, do jeito que você quer. Sabe, às vezes as pessoas veem uma única oportunidade e acham que aquela oportunidade é a última da encarnação, é a última da vida, né? E se as coisas não dão certo naquele momento, a frustração é enorme. Você não aprendeu a se frustrar. E uma pessoa que não aprendeu a se frustrar é uma pessoa que se torna escrava, refém, né? Da manipulação, da ilusão dos outros. Porque você precisa agir dentro dos seus princípios éticos e precisa aceitar quando nota que um dado caminho não é pra você. Que uma certa situação, você achou que ia dar certo, mas não deu, não tá dando certo. Aceita! A vida vai mostrando novos caminhos, as mudanças vão ocorrendo, vão acontecendo. Então, gente, olha só, quando você chega no ponto de dizer, olha, tá tudo perdido mesmo, o que eu podia fazer eu já fiz. Que maravilha que você parou de vibrar no medo de perder no futuro. Porque enquanto houver o medo de perder no futuro, você estará tentando evitar que as coisas deem errado e você perde a naturalidade, você perde a espontaneidade, você perde a sua forma própria, essencial de ser. E vai tentando se ajustar, se adequar ao que os outros cobram de você, ao que os outros exigem. Então, a dica do vídeo de hoje é essa, né? Que você não ligue pra ninguém mesmo, desligue de todo mundo. Quando você vai buscar a concretização de um sonho, planta teus sonhos, né? E vai nos teus recursos. E se hoje as coisas não estão fluindo, desliga. Não liga não, vai pra outro caminho, vai fazer outra coisa. Tira a energia. Enquanto você insiste naquilo que ainda não deu certo, a tua energia energia, de ansiedade, a agonia em que você fica, ela prejudica a situação, atraindo conflito, não é? E muitas vezes destruindo ali a semente que tava germinando. Então, é muito importante a lei da entrega, a confiança, que muitas vezes você nem percebe no transcorrer da vida que você já utilizou. Mas de maneira tão intuitiva que não soube repetir. Nessas horas que eu disse agora há pouco, em que você diz, ó, não tô nem aí mais, chega, cansei. Puxa, que maravilha. A hora que você vai lá, cansei de tentar controlar a vida, cansei de tentar provar pros outros o valor que eu tenho. A hora que você chegar nesse ponto, ó, parabéns. É a hora que você tá com tudo pra crescer, pra prosperar. Então, né? Desencana mesmo, sabe? Deixa pra lá toda a forma de crítica, deixa pra lá toda a forma de avaliação e julgamento da sociedade, seja lá de quem for. Mesmo das pessoas de quem você acha que dependa pra conquistar alguma coisa. A vida sempre vai abrir um novo caminho pra você, se você estiver aqui, ó, no teu coração, na tua essência, nessa conexão com a fonte de toda a criatividade que há no universo, no inconsciente coletivo. Tá bom, gente? Espero que o vídeo de hoje tenha trazido mais uma inspiração, um insight pra todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal Marciano Cotrim, se você ainda não é inscrito, não é? Aqui você tem também as outras redes sociais, minhas, né, com o meu material, vídeos, programas de rádio, artigos. Também, aqui, ó, você tem aqui no cantinho outros vídeos interessantíssimos aqui do meu canal, ok? Grande abraço, até a próxima!